Na Casa das Baleias, a gente também fala delas, as tainhas, porque a pesca em Florianópolis já bateu o recorde dos últimos dois anos. Karina Copo chega ao vivo pra gente bater um papo. Foram quantos peixes até o momento, Karina? Bom dia! Oi, Lucas! Bom dia pra você, pra todos que começam essa manhã de quarta-feira com a gente aqui no SC Noir. Olha só, foram mais de 261 mil peixes capturados desde o início da safra da tainha aqui na capital do estado. Número que supera aí os dois últimos anos, né? No ano passado, durante toda a safra, a gente teve aí 257 mil tainhas capturadas aqui na capital. No ano de 2022, a gente teve 145 mil tainhas capturadas. Então, este ano, a gente nem chegou no final da safra e a gente já tem aí um recorde se a gente comparar com os dois últimos anos, né? Isso é o que mostra o tainhômetro, que é aquela ferramenta que foi criada pela prefeitura de Florianópolis, onde cada rancho que fizer um lanço lá na praia contabiliza o peixe e depois passa pro poder público pra que eles possam ir fazendo essa contabilidade do número de peixes capturados aqui na capital. Inclusive, o tainhômetro vai fazendo um ranking aí das praias, né? Apontando aí qual a praia que está em primeiro, segundo, terceiro lugar no número de peixes capturados, né? E agora, no tainhômetro, né? Na atualização mais recente do tainhômetro, a gente tem a Praia da Barra da Lagoa, com mais de 42 mil tainhas capturadas. Em segundo lugar, a Prainha da Barra da Lagoa, com mais de 40 mil peixes capturados. E em terceiro lugar, a Lagoinha do Norte, com mais de 38 mil peixes capturados. Mas essa atualização do tainhômetro ainda não está contabilizando um lanço enorme que deu ontem lá na Praia dos Ingleses. Foram três lanços realizados ao longo da terça-feira, que somaram aí mais de 23 toneladas de peixes capturados em um único lanço. Eles capturaram mais de 18 mil e 600 tainhas. Então, com certeza, hoje esse tainhômetro vai ser atualizado. A gente vai ver, talvez, mudança aí nesse ranking, o que é muito bacana, né? Os pescadores aí vão acompanhando, né? Como que está esse número, qual é a praia que pesca mais, qual é a praia que está em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma disputa saudável e que ganha todo mundo, né? Ganha o comércio, ganha quem comercializa esse peixe, quem consome esse peixe. Até porque, na safra deste ano, além dessa fartura, a gente tem aí também, né? Essas grandes tainhas que estão vindo lá da Argentina e do Uruguai, né? Que não conseguiram entrar lá na Lagoa dos Patos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E que chegaram aqui no nosso litoral com um tamanho surpreendente, né? Inclusive, pra quem comercializa esse peixe já há muitos anos aí, tem relatos de que não viam peixes tão grandes assim há praticamente 10 anos. Então, é bom pra todo mundo, né? A pesca artesanal que continua acontecendo, que é aquela pesca a remo, né? Porque a outra pesca, a pesca de emalha anilhado, já encerrou, já chegou na sua cota, que é aquela pesca com os barcos a motores. Essa já encerrou a sua cota, continua industrial e continua artesanal. Artesanal que, inclusive, é patrimônio aqui do estado de Santa Catarina. Faz parte da nossa cultura e, claro, a gente gosta de ver aí as redes cheias e trazer essas notícias boas pro pessoal que acompanha aqui o SC No Ar. Volto contigo aí no estúdio.